A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Foi prorrogado até o dia 15 de junho. Continua sendo o pessoal prioritário até o dia 15 de junho. Daí dia 16 já é liberado para todo mundo. A gente teve pouca adesão em função do frio, em função da paralisação. A gente ainda não atingiu a meta, não só aqui no município de Itapes, mas em todo o Rio Grande do Sul. O pessoal resolveu, então, prorrogar para mais esses dias até o dia 15 de junho. A procura está bem menor do que do ano passado. Eu não sei se é porque o frio também demorou para chegar. O frio não está ainda intenso. A gente atribui um pouco a isso. E o outro pouco a essa questão cultural. Por exemplo, muitos idosos simplesmente optam por não fazer. Então a gente não tem muito o que questionar. A gente até tenta convencer e tal, mas culturalmente, normalmente, eles não estão aderindo muito. O fato de ter prolongado o período prioritário, a data, há possibilidade de prolongar a data para os demais também? Eu acredito que sim, porque doses de vacina a gente tem no município, está tudo certo. Os postos estão abastecidos, quatro postos. Mesmo que a gente tenha prorrogado, e eu retomo que não é só o município de Itapes que prorrogou, é todo o estado do Rio Grande do Sul, vai ter vacina para todo mundo, mesmo depois do dia 15, a partir do dia 16, todo mundo vai estar liberado para vacinar, e sim, vai ter vacina para todo mundo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho